Oi, oi, amor e meu! Tudo bem contigo? Eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aqui é a nossa perguntinha. Tu acordou para arrasar hoje? Olha só que coisa mais rica esse barrado. Nós fizemos ele no fio Cleia. Vou mostrar para você. Eu utilizei para confeccionar ele o Cleia duplo. A cor é o verde musgo, né? É o musgo. E eu utilizo a agulha 1,25, tá? Mas a recomendada é 1,75 até a número 2. Uma tesourinha para cortar os fios, colinha e caso tu vá utilizar o que eu vou utilizar para a videoaula. Como eu comprei 30 panos, eu tenho um canal de vlog, vou deixar na descrição do vídeo, onde eu comprei 30 panos, o legítimo pé de galinha H carvalho, e para mim fazer uma pronta entrega com os fios de polipropileno que eu tenho aqui há mais de... Acho que é 8 anos já. Então, eu tenho... Eu mostrei as cores lá no vídeo, tá? Então, eu vou usar o H carvalho para fazer a videoaula, tá? Já está pronto aqui. Que é o legítimo pé de galinha, o PP, que é 41 por meia-meia. É bem estreitinho, ó. Então, é esse que eu vou estar utilizando. E no polipropileno ele fica assim, ó. Também fica muito bonito. Eu vou fazer... Finalizar o meu picô da lateral. E vai já estar prontinho para pôr na minha pronta entrega. Eu quero fazer um valor promocional, né? Por isso que eu comprei esse, o H carvalho, que é mais barato. Porque os panos que eu utilizo é o SM08. Ou se não, também é SM08 Santa Margarida. Santa Margarida. E também uso o Santa Margarida em rolo, que eu corto e faço... O meu espano... Para o bordado, né? E deixo um uso branco para mim... Tá utilizando. Então, o pano que eu estou acostumada a estar utilizando, ele tem 45 por meia-oito. Ou se não, a Santa Margarida, que é 50 por 75. E esse aqui é 45 por 72. Esse fui eu que fiz, tá, meninas? Não comprei ele assim. Se alguém... Porque vão perguntar onde que eu comprei e eu não comprei. Eu comprei só a Sacaria na RDC. Vou deixar também o link da loja aqui na descrição desse vídeo com o meu cupom desconto. Tá? É Silvana6. Então, eu espero que vocês gostem. Uma boa aula para você, ó. Deus abençoe e bora lá. Chega de conversa, porque fio parado não paga boleto, né, meninas? Então, vamos trabalhar. Gratidão, que Deus abençoe e multiplique mil vezes a venda de vocês. Ficou lindo o meu desenho, né? Eu também amei. Boa aula. Beijo! Ah, antes de beijo e tudo. Não esquece de curtir, compartilhar, não pular os anúncios, por favorzinho. Que mais? Rir para eu aí. Rir para eu, por favor. Compartilha nos grupos. Não pula os anúncios. Quem não é inscrito, se inscreve. Ajuda eu. Aí, para fechar, agora a gente está no final do mês. E para poder fechar, para me receber do YouTube, eu gravei mais um vídeo. Me ajude, meninas, a subir esse vídeo, por gentileza, por favorzinho. Quem puder está ajudando. Eu sou muito grata e Deus vai multiplicar mil vezes na tua vida. Então, agora sim, gratidão. E bora para videoaulá. Boa aula! Para confeccionar o nosso barrado, eu vou estar utilizando o fio de polipropileno na cor vermelha. Eu sei que é princesa, mas o número da cor eu não sei, tá? No nosso barrado principal, que eu mostrei para vocês na introdução do vídeo, eu usei o fio Cleia. A cor Cleia duplo, né? Aquele novo lançamento. A cor verde musgo. E para o caseado, nós precisamos fazer múltiplos de 8 mais 1. Eu vou mostrar um segredo para vocês. No meu aqui deu 40 caseados, faltou 1. Porque 8 mais 8 mais 8 mais 8 dá 40. Daí tem que colocar mais 1, ficaria 41. Mas no meu só coube 40. Por isso que na peça piloto, né? Eu também fiz ponto alto aqui, ó. Agora eu virei. E eu fiz lá na peça piloto ponto alto aqui na primeira carreira. Por quê? Porque aqui eu vou acrescentar mais 3 pontinhos que vai dar o total do quadradinho, do ponto que a gente precisa, né? Como se fosse outro caseadinho aqui. Então, aqui eu vou levantar as 2 ou 3 correntinhas equivalente ao meu ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui, ó, eu já vou fazer um aumento. Eu vou colocar, em vez de 2, que eu sempre boto aqui dentro dessa correntinha, eu vou colocar 3. Mas se o teu deu 41, você faz normal, tá? Tu vai fazer 2 pontos altos. Aqui tá fazendo as correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro e 1 no ponto baixo alongado. Eu tô falando que pra aumentar mais 1, porque no meu não coube. E é assim que eu ando fazendo em todos os meus barrados. Quando o caseado não fecha, eu faço uma carreira de ponto alto e acrescento ponto pra fazer os caseados, digamos, né? A pontuação ficar certinha, tá? Eu compliquei ou expliquei direitinho? Deixa aí o comentário. Deu pra entender? Então, agora eu vou fazer 2 pontos altos dentro dessa corrente, 2 correntinhas aqui, ó. E no ponto alto alongado, ponto baixo alongado, eu faço 1 ponto alto. E vou seguindo assim por toda a minha carreirinha. 2 pontos altos nas 2 correntinhas e 1 ponto alto sendo ponto baixo alongado. 2 pontos altos. E 1 ponto alto sendo ponto baixo alongado. Como o meu não bateu o caseado, eu fiz 1 ponto a mais aqui no começo, né? Vou fazer 1 ponto a mais aqui no meio e 1 ponto a mais no final. Eu tô usando aqui pra videoaula o Agar Carvalho, o pano PP que eu falei, né? Que tem 41 por 66, o legítimo pé de galinha. 41 por 66, ó. Eu achei minúsculo. Então, eu vou fazer aqui 1 ponto alto em cima de cada correntinha. Dentro dessas 2 correntinhas, são 2 pontos altos e 1 ponto alto em cima do ponto baixo alongado. E vou seguir assim até lá o finalzinho. Quem aconteceu mesmo que eu, faz que nem eu falei. Coloca, em vez de 2 pontos altos, coloca 3 e vai acrescentando até completar a pontuação que tu precisa. Então, eu vou seguir aqui fazendo meus pontos altos, que é simples e normal, né? E já volto pra gente fazer a próxima carreirinha juntas, tá? Aqui não tem nenhum mistério, é ponto alto até o final. Aqui no final, ó, onde tem 2 correntinhas, eu coloquei 3 pontos altos como a gente começou lá. Porque eu fiquei com um caseado a menos, lembra? Se o teu deu certinho a contagem, repetindo. Tu vai fazer só 2 pontos altos dentro do nosso caseadinho. E agora é aquele início já conhecido, né? Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço meu fio, conto 1, 2 e no terceiro faço 1 ponto alto. 2 correntes, contamos 1, 2 e no terceiro 1 ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2 e no terceiro 1 ponto alto. Fizemos 3 bloquinhos abertos. Agora, de novo, 2 correntinhas, conto 1, 2 e no terceiro 1 ponto alto. Completamos 4 bloquinhos abertos. Eu tô utilizando a agulha 1,50. Você usa a agulha que tu mais... Que é melhor pra ti, né? Eu sempre uso a agulha menor, esse aqui é um fio grosso, não é fino. Até que, se eu não me engano, é 300 e alguma coisa. E tu pode usar até a agulha número 2, né? Eu que tenho a mania de usar a agulha menor, porque meu ponto é muito frouxo. Então, agora, a gente fez os bloquinhos abertos. Fiz... Vou fazer mais aqui, ó, mais 3 pontos altos. 1, 1, 2 e 3. Então, ficamos aqui no total de 4 pontos altos. Vou fazer as duas correntinhas. Laço o meu fio, conto 1, 2, 3. No terceiro, eu faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, conto 1, 2, 3. 1 ponto alto. Nosso segundo bloquinho aberto. 2 correntinhas, 1, 2, 3. O nosso terceiro bloquinho aberto. 2 correntinhas, conta 1, 2. E no terceiro, o nosso quarto ponto. 4 bloquinhos abertos. Fiz 2 correntinhas, conto 1, 2. E no terceiro, o nosso quinto. 2 correntinhas, conto 1, 2. Quinto, o sexto. 2 correntinhas, 1, 2. E o sétimo. Então, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos abertos. Agora, nós vamos repetir os 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 1 ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E vamos repetir de novo. 2 correntinhas, conto 1, 2. E no terceiro, 1 ponto alto. Até a gente chegar a completar os 7 bloquinhos abertos. Depois do sétimo, nós vamos repetir o fechado. Vamos colocar 3 pontos altos. Essa é a nossa sequência. Eu já tenho 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 5. 6. 2 correntinhas, conta 1, 2, 7. Depois que tiver 7, nós vamos laçar o fio e fazer 3 pontos altos, completando 4. E vamos de novo fazer 7 bloquinhos abertos. Então, essa é a sequência. A gente vai fazer assim até lá no final. Chegando lá no final, vamos ficar com 4 bloquinhos abertos. Como a gente iniciou. Tô chegando aqui no final, já fiz 3, ó. Aí, deu certinho. Como se eu tivesse feito os caseados certos. Finalizou com 4. E o bloquinho fechado. Vamos virar de novo. Agora, nós vamos começar o desenho. Subo as correntinhas equivalente ao meu ponto alto. Coloco... Oh, não. 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o fio. Vem em cima do primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui no primeiro. No segundo ponto alto. Faço outro ponto alto. Duas correntes. No próximo, um ponto alto. Agora sim, vamos preencher esse aqui. Coloco dois pontos altos. E um ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui na frente. Ficando assim. Três bloquinhos abertos. Um fechado. Vou fazer as duas e três correntes. Laço o fio. Venho no último ponto. Pulo dois. Venho no terceiro. Faço um ponto alto. E vou preencher aqui com dois pontos altos. Um e dois. E em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Então, ficou assim. Agora é a sequência. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do primeiro. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo. Agora, a gente chegou perto do quadradinho. Fechado. Então, aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Um. E dois. E um ponto alto em cima do ponto alto do primeiro. Três correntinhas. Um ponto alto aqui no último. Dois pontos altos no intervalinho das correntinhas. E um ponto alto no primeiro aqui. Ponto alto. Ficou igual aqui, ó. Então, é a sequência. E aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Primeiro bloquinho aberto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Sendo ponto alto. Opa. Segundo bloquinho aberto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Sendo ponto alto. Terceiro bloquinho aberto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Quarto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Cinco. Laço. Coloco dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes. Conto um, dois, um terceiro. Faço um ponto alto. Dentro do intervalinho de corrente, dois. Um e dois. E um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos seguir a sequência até o finalzinho. Chegando lá no final. Vai finalizar com três bloquinhos abertos. E já com um. E já virei o nosso trabalhinho pro direito, tá? Então, finalizou igual, a gente começou. Agora, vamos subir de novo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lacei o meu fio. Faço um ponto alto. Sendo ponto alto da frente. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto. Laço o meu fio e agora eu vou preencher esse bloquinho. Dois pontos altos. E um ponto alto em cima deste aqui, ó. Do primeiro ponto alto. Formando o nosso bloquinho fechado. Eu vou fazer duas correntinhas, mas pode fazer três. Vou contar um do meio aqui, ó. Tem três correntinhas aqui, né? Na correntinha do meio eu vou entrar, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas e mais um ponto alto no mesmo, na mesma correntinha, ó. Duas correntes. Laço o meu fio. Agora, eu venho aqui no último ponto alto desse bloquinho. E faço um ponto alto em cima dele. E dentro aqui do intervalinho de correntinha, dois. Um, dois. E um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntes. Laço o fio. Um ponto alto. No próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo. E duas correntinhas. Um ponto alto no próximo. Aqui, nós vamos ficar com três bloquinhos abertos. Vou laçar o meu fio, vou preencher aqui esse bloquinho. Dois pontos altos e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do bloquinho anterior. Duas correntes. Laço, conto um. Vem no segundo aqui. Faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. E um ponto alto. Lembrando que se tu for trabalhar com fio de seda, tem que queimar ele, que ele não... Senão, ele escapa, tá? Então, tu vai ter que botar no material pra fazer também o isqueiro e a tesourinha que eu não falei no começo do vídeo. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio e venho aqui no último e faço um ponto alto. No último ponto. Vou preencher esse bloquinho. E essa é a nossa repetição. Agora, vamos fazer três bloquinhos abertos. Duas correntes. Um. Duas correntes. O segundo bloquinho aberto. Duas correntes. O terceiro. E vamos preencher o bloquinho do lado do outro bloquinho anterior. E agora, vamos fazer o Vzinho. Então, vamos fazer assim até lá o final. Chegando lá no final, vai terminar assim. Vamos fazer o Vzinho. O bloquinho fechado. E vai ficar dois abertos. Vou fazer o meu e já volto pra fazer a próxima carreirinha. E já virei o trabalhinho novamente. Agora, do avesso. Subo. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Cinco. Corrente. Laço o fio. Vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Duas. Laço. Não faço duas não, menina. É um bloquinho aberto agora. E aqui a gente vai preencher. Dois pontos altos na correntinha e um ponto alto no primeiro ponto alto. Eu faço duas correntes. Laço o meu fio. E agora, aqui dentro do Vzinho, eu vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Laço o fio e vou colocar mais. Um, dois, três, quatro e cinco. E duas correntinhas. Laço o fio e vou fazer um ponto alto aqui. Conto um, dois, três e no quarto, um ponto alto. Então, ficou um Vzinho de três. De cinco pontos altos. Duas correntinhas. E cinco pontos altos. Duas correntinhas. Eu não tô acostumada a trabalhar com fio de seda. Agora, não é duas correntinhas não, né? Agora, a gente vai preencher o bloquinho aqui. Um, dois. E um ponto alto, você mandou o ponto alto. Agora, sim, duas correntes. Um ponto alto no próximo ponto. E aqui, vamos preencher também. Vai ficar um bloquinho aberto só. Dois pontos altos e um ponto alto no primeiro ponto alto. Agora, sim, duas correntinhas. Laço o fio e venho direto nesse Vzinho que a gente fez, ó. E aqui, eu coloco cinco pontos altos. Dois. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntes e mais cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Duas correntes, laço o fio. Pulo todos esses, venho aqui no final, faço um ponto alto. Vamos preencher esse bloquinho do lado. Com dois pontos altos e um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntes e vamos no ponto alto, fazemos um ponto alto. E preenchemos esse bloquinho aqui também do lado. Vai. Duas correntes e vamos repetir o lequinho de cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Chegando aqui no final, vai restar só um bloquinho aberto. Vai finalizar igual aqui. Então, eu vou fazer o meu e já retorno pra gente fazer a outra carreirinha. Desculpa. Ó, fiz o lequezinho de cinco pontos altos, duas correntinhas, um bloquinho fechado. As duas correntinhas, um bloquinho fechado. E finaliza com ele aberto. Laço o fio, conta de baixo pra cima e fecha a tua lateral. Agora, eu vou virar de direito. E aqui nós vamos subir de novo. Agora sim, duas correntinhas. E aqui dentro, duas ou três, depende do teu ponto alto. Coloca um ponto alto. Dois. Olha, engalhou. E aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, ficamos com quatro pontos altos, contando com a correntinha. Vou fazer duas correntinhas novamente. Laço o meu fio. E agora aqui, ó, em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Dois. No próximo, mais um. Três. No próximo, quatro. E cinco. Aqui dentro eu coloco um, dois, três, as duas correntes e mais três. Um, dois e três. Formando, novamente, um lequezinho aqui na ponta. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. E agora, nós vamos descer fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreirinha anterior, que são cinco. O segundo, o terceiro, o nosso quarto e o último, cinco. Ficando assim, ó. Duas correntes, laço o fio. E venho aqui no último ponto alto desse bloquinho, faço um ponto alto dentro do bloquinho aberto. Dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Fechando assim o bloquinho. Duas correntes, laço o fio. E vou fazer, novamente, a repetição que a gente acabou de fazer. Um ponto alto pra cada ponto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aqui dentro, três pontos altos. Vamos, um, dois, e três. Duas correntes e três. Um, dois, e três. Agora, um ponto alto pra cada ponto. Como a gente fez no primeiro. Aí, coloco um pra cada um. Faço duas correntes, vamos preencher o último bloquinho que tá aberto. Então, essa é a nossa sequência, ó. Vai ficando assim. Agora, vai fechar e vai repetir até lá o final. Aí, chegando lá no final, vai finalizar igual aqui. Vamos fazer esse leque. Duas correntinhas e um bloquinho fechado. Vou seguir com o meu aqui, faz o teu, e eu já retorno pra gente fazer a próxima carreirinha. Finalizei aqui, ó. Como a gente começou. Vou virar do avesso, novamente. E agora, nós vamos subir. Uma, duas correntes. Laço o meu fio, vou no próximo. Faço a metade do ponto alto, deixo a agulha. Laço, novamente. Vou no próximo ponto, a metade, e deixo na agulha. Laço outra vez. Entro no próximo, faço a metade do ponto alto, deixo na agulha. Com os quatro pontos aqui, eu fecho todos eles juntos de uma vez só. Faço uma corrente. Laço o fio. Vou vir no lequezinho aqui. E agora, eu vou fazer assim, ó. Pra cada ponto alto, vamos colocar um ponto alto pra cada um deles. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Ficando assim. Agora, aqui, eu vou colocar três pontos altos. Um, dois, e três. Sem nenhuma correntinha, eu vou vir em cima do próximo ponto alto da carreira anterior, e vou fazer um ponto alto pra cada um deles. Então, um ponto alto pra cada um. Ficando assim, ó. Uma correntinha. Se for necessário, tu pode fazer duas. Onde eu fiz duas correntinhas, se tu precisar botar mais, tu coloca, tá? Vou laçar o meu fio aí no primeiro ponto alto, faço a metade dele e deixo na agulha. Laço o fio. No próximo, a metade, deixo na agulha. Laço. A metade, deixo na agulha. E o quarto. A metade, deixo na agulha. Ficamos com quatro, cinco alcinhas. Fecho primeiro as quatro, agora, essa aqui. Uma corrente. Laço o meu fio e vou no próximo lequezinho repetir o que a gente fez no primeiro. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E onde tem duas correntinhas, vamos colocar três pontos altos. Então, essa é a nossa sequência. Tá bem fácil agora essa sequência aqui, sem nenhum segredinho. Um ponto alto pra cada um. Aqui onde tem duas correntinhas, colocamos três pontos altos. E o ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu vou seguir assim até o finalzinho da carreira. E já retorno contigo pra gente tá fazendo a nossa última carreirinha. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. E um ponto alto. Um ponto alto pra cada um. Ficando assim. Agora, uma correntinha, laço o fio e vamos fazer a metade deixando a agulha, a metade deixando a agulha, nosso segundo, nosso terceiro metade deixando a agulha e nosso quarto. A metade deixando a agulha. Ficamos com cinco alcinhas, tiro quatro e agora a última. Uma corrente. E vamos repetir o que a gente fez. Os lequezinhos. E eu já retorno contigo pra gente fazer a nossa última carreirinha junto. Finalizamos igual. A gente iniciou, fechei os quatro pontos altos juntos. Vamos virar o trabalho pro direito. Deixa eu dar uma esticada nesse fio aqui, que ele escorrega rapidinho. E aí, ficou assim o nosso... Na frente. Agora, vamos fazer a última carreirinha. Vou retornar aqui, fechar essa meia alçada. Aqui eu subo uma, duas, três correntes. Vou pegar nas minhas alcinhas, eu vou fazer um picô. Sem nenhuma correntinha, eu vim aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes e no mesmo espaço, um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Pulo um de base, um ponto alto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. De novo. Uma, duas, três correntes. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um ponto baixo no mesmo lugar. Pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, uma, duas, três correntes. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, vou no próximo, um ponto baixo. Pulo um de base, uma, duas, três correntes. Agora, sem nenhuma correntinha, vou vir aqui no meu ponto, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou pegar as duas alcinhas, formo o picô. E vou aqui, ó, no próximo, e vou repetir novamente o que a gente fez nesse lequezinho. Três correntes. No mesmo ponto, um ponto baixo, pular um ponto, vai no próximo, um ponto baixo. Três correntes. No mesmo ponto, um ponto baixo. Pulo um ponto de base, vai no próximo, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Pulo um, vou no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto baixo. Pulo um de base, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto baixo. Pulo um de base, no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto baixo no meu lugar. Um de base, ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo. Pulo um de base, ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Pulo um ponto alto de base, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. E assim nós vamos seguir até lá, o finalzinho. Eu já retorno contigo pra gente fazer a finalização. Chegando aqui no final, nós vamos vir aqui em cima do ponto baixo que a gente fez aqui. Faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes e o nosso picô. Agora eu vou descer fazendo a lateral. Vou vir aqui, ó, faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntes, faço meu picô. Vou vir aqui e faço um ponto baixo na lateral, ó. Uma, duas, três correntes. Fazemos o picô. Vem aqui, ó, nessa alça do ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntes. Vamos fazer o nosso picô. Vem no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Um, dois, três correntes. Um, dois, três. O nosso picô. Ponto baixo. Então, a lateral tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Quatro. Agora o quinto. Um, dois, três. Um, dois, três. O sexto. Um, dois, três. Fecho o meu picô. Vou fazer aqui. Sete. Então, tem sete picôs na lateral. Vou voltar aqui, ó. No mesmo espacinho que eu não finalizei aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou formar o meu picô aqui. Uma correntinha. E retorno aqui. Ficando assim a lateral, ó. Agora, três correntinhas. Eu abraço meu ponto baixo alongado. Puxo fazendo um picô. E vou seguir agora subindo por toda a lateral. Um, dois, três. E também na parte de cima lá. Vou fazer as duas laterais e a parte de cima com picô. E aí, até chegar ali novamente no... Vou fazer todo aqui de picô. A parte daqui. Essa lateral. Nessa lateral aqui, eu vou finalizar aqui preenchendo com sete picôs como tem do outro lado. Tudo que a gente fez aqui, ó. De picôzinho. Nós vamos repetir deste lado aqui. Então, o nosso pico no fio de polipropileno ficou assim, ó. Vou mostrar mais uma vez o verde. Deixa eu tirar isso de baixo. E ficou assim, ó. Esse é o nosso desenho e esse é o nosso bico. vou levantar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. ficando assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. A lateralzinha também eu fiz o picôzinho dos dois lados toda a volta. a parte de baixo também. E o nosso barradinho ficou prontinho. Gratidão. E até o nosso próximo vídeo. Um beijão. Deus abençoe. Tchau.